A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 7 e versículo de número 1, que diz assim Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83, quando falaram a Faraó. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Nós podemos observar, irmãos, na palavra do Senhor, que quando alguém é escolha de Deus, Deus revela tudo o que vai acontecer. Deus traz a revelação, porque Deus não deixa os seus servos, os seus filhos enganados. Deus mostra antes de acontecer. O Senhor estava dizendo para Moisés, tudo o que aconteceria, a forma que seria, que ele seria como Deus sobre Faraó, e Arão como profeta. Tudo o que acontecesse ali, estava debaixo do controle de Deus. Deus disse para ele, eu vou endurecer o coração de Faraó. Faraó não vai deixar vocês irem fácil, mas eu vou manifestar, aleluia, o meu poder dentro do Egito. Eu vou mostrar para eles quem eu sou, e depois vocês sairão de lá. Porque com grandes manifestações de julgamento, eu vou assim me manifestar ao Egito. E Deus está dizendo para você, minha filha, quando sou eu que te escolho, você não precisa se preocupar com nada. Moisés e Arão não precisariam ficar preocupados. Como é que seria a saída, se Faraó realmente daria ouvidos à voz de Deus? Não, porque Deus havia revelado tudo para eles, a forma que seria. Eles sabiam que Faraó endureceu o coração, que era com a permissão de Deus, tudo aquilo que estava acontecendo. Deus, ele dá cada detalhe dos acontecimentos para os seus servos, porque quem anda com Deus é assim. Deus conversa com você. Deus te revela o oculto, o profundo e o escondido. E nada te pega de surpresa. Declare comigo, Deus, traz revelações sobre a minha vida. E nada me pegará de surpresa. Deus, traz revelações sobre a minha vida. E nada me pegará de surpresa. Você vai observar aqui, que Deus, ele foi bem detalhista no que ele ia fazer. Versículo de número 4, ele diz assim, ó. O Senhor estava dizendo, eu vou manifestar a minha glória. Eu vou mostrar para todos que eu sou Deus de Israel e eu vou fazer esse povo sair de lá. Mas eu não vou tirar de qualquer jeito, não, Moisés. Eu vou trazer grandes manifestações de julgamento sobre os egípcios. E Deus está dizendo para você, minha filha, fique em paz, porque eu sou Deus que faço justiça. Fique em paz, porque antes que isso ceda, eu sou Deus que te revele. Nós vamos observar, irmãos, que por muito tempo, uma dura servidão estava sobre os filhos de Israel. Dura servidão essa, que quem realmente colocava um julgo pesado sobre eles, Eram os egípcios, então Deus não ia deixar sem paga aquilo que os egípcios fizeram os israelitas sofrer. E Deus está dizendo para você, minha filha, eu não vou deixar pessoas que te fizeram sofrer sem paga. Pessoas que não se arrependem, pessoas que não se convertem. Mesmo Deus manifestando a glória dele no Egito. Faraó estava com o coração endurecido pela permissão de Deus, mas era para Deus manifestar o seu julgamento sobre aquela terra. E Deus está dizendo para você, minha filha, tudo o que está te acontecendo, todos os inimigos que te aflingem, todas as pessoas que realmente não perdoam, não querem realmente lançar, sabe, irmãos? Fora mágoa, fica te perseguindo, fica fazendo mal contra você. Deus está só deixando, porque vai chegar um tempo que Ele vai manifestar o julgamento dEle sobre aqueles que têm feito mal, não se preocupe. Deus, Ele sabe cada maldade que as pessoas que se levantam contra você têm feito. Deus, Ele sabe o tempo de trazer um julgamento sobre os teus inimigos. Nós vamos observar, irmãos, que Deus não ia deixar sem paga aquilo que o povo de Israel havia sofrido. E Ele não deixou mesmo. Foram dez pragas. Pragas essas que tocaram nas urras dos deuses egípcios. Pragas essas que tocaram na vida dos próprios egípcios. E além das fragas, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó perseguiu o povo de Deus no caminho que eles estavam indo, né, quando o Senhor já havia os tirado da terra do Egito. E a Bíblia diz que Faraó e o seu exército morreram dentro do mar vermelho. Deus trouxe julgamento até sobre o exército de Faraó. Porque Deus é justo, irmãos. E às vezes nós vamos ver inimigos nossos que não amulecem o coração. Pessoas que se levantam contra nós, a gente diz, Senhor, eu não entendo porquê. Eu queria tanto que fosse diferente. Eu queria tanto que fulana liberasse o perdão pra mim. Eu queria tanto que as coisas fluíssem, sabe, de uma forma mais clara, em paz. Porém, essa pessoa, ela não perdoa. Porém, essa pessoa persegue, não quer nada com o Senhor. E Deus tá dizendo, a permissão é minha, minha filha. O coração de Faraó também foi endurecido. Aleluia! Versículo de número 3, o Senhor diz assim, ó. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O Senhor estava dizendo, eu vou endurecer. Ou seja, eu estou no controle, até mesmo da perseguição de Faraó. E Deus trouxe pessoas aqui pra te falar que Deus está no controle de tudo que está te acontecendo. Tem gente te perseguindo? Tem gente te caluniando? Tem gente se levantando contra você e fazendo mal contra a sua vida? Fique em paz, porque Deus está no controle. Faraó estava com seu coração endurecido, perseguindo o povo de Deus. E tem pessoas que me revelam o Espírito Santo, que estão com o coração endurecido te perseguindo. Você já fez de tudo pra que essa pessoa perdoasse? Você já liberou o perdão? Você já não sabe mais nem o que fazer? E Deus está dizendo, fique em paz, você não precisa fazer mais nada. Só deixe Faraó nas minhas mãos? Só entrega esse perseguidor que não quer se arrepender nas minhas mãos? Só entrega essa pessoa que tem falado de você, que tem se levantado, levantado tranqueira contra a sua vida nas minhas mãos? E você vai ver o que eu vou fazer. Deus disse para Moisés, que ele iria manifestar o julgamento sobre aquela terra. E é isso que Deus está falando pra você hoje. Não se preocupe não, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. E é ele quem retribui, tu pode dormir tranquila. Tu pode ficar em paz, vai se alimentar, vai viver tua vida. Porque é Deus que está permitindo essa perseguição. Porque daqui a pouco ele vai manifestar o julgamento dele. Eu vou lhe falar um negócio aqui. Terrible coisa é, irmãos, cair nas mãos do Deus Altíssimo pra julgamento. Porque ele é um Deus que é zeloso pelo seu povo. E ele julga com retidão. Então ele sabia toda a aflição que os filhos de Israel vinham passando. Tudo aquilo que os egípcios estavam fazendo contra a vida dele. E Deus está dizendo pra você, eu sei cada perseguição. Eu sei cada levante, eu sei cada calunha, eu sei cada contenda, eu sei cada fofoca, eu sei tudo que estão te fazendo passar. Eu sei as aflições, arrabar e errar, surimendo, canta. As aflições do seu coração por ver gente te perseguindo e que não muda. Gente que não quer mudança. Faraó estava com seu coração endurecido, mas com a permissão de Deus, para que Deus pudesse manifestar o julgamento dele sobre a terra do Egito. E Deus manda te dizer que essa perseguição, essa calúnia, tudo que estão te fazendo passar é permissão dele. Para que ele possa tocar em pessoas que tem tocado onde não devem. Os filhos de Israel tinham dono, irmãos. Poderiam até estar em terra estrangeira, porém eles tinham dono. E Deus está dizendo pra você, você pode até estar em situações de aflições, de adversidades. Você pode até estar no deserto, no vale, passando por lutas, mas você tem um dono. Você tem um dono que não te deixa. Você tem um dono que não te desampara e que diz pra você através da palavra dele. Eu vou trazer manifestações de julgamento sobre pessoas que têm se levantado contra a sua vida. Eu estou falando aqui de gente que não se arrepende, irmãos. Porque tem gente que é ruim. A Bíblia diz que tem os filhos das trevas e os filhos da luz. É bíblico. Tem os filhos de Deus e os filhos de Belial. Tem pessoas que escolheram ser filhos de Belial. Tem gente que escolheu ser ruim. Tem gente que não quer se arrepender. Tem gente que não quer verdadeiramente, sabe, irmãos, mudar. E Deus, ele é um Deus tão perfeito, ele é um Deus tão zeloso, tão amoroso, que ele nos dá algo chamado livre-arbítrio. Cabe a cada um. Se vai seguir a Cristo ou se não vai. Se vai se arrepender ou se não vai. Se vai escolher parar de perseguir por bem ou se vai esperar os julgamentos de Deus. Só que tem gente, irmãos, que não quer parar de perseguir por bem. Se Deus não tocar, não vai parar de perseguir nunca. Isso é sério e é de Deus. Tem pessoas que se Deus não trouxer as manifestações de julgamento sobre elas, elas não vão te deixar em paz. E Moisés e Arão não precisavam ficar falando nada. Moisés e Arão não precisavam ficar se justificando. Deus me trouxe aqui pra te falar. Você não precisa ficar falando nada. Você não precisa ficar se justificando. Você não precisa ficar querendo mostrar que Deus é na sua vida. É Deus quem mostra. Aleluia. Através dos sinais que Deus traria sobre a terra do Egito. Deus mostraria tremendamente que aquele povo tinha um dono. Declarei comigo. Chegou o tempo. Que Deus vai mostrar tremendamente que eu tenho um dono. Chegou o tempo. Que Deus vai mostrar tremendamente. Quando Deus resolve mostrar, irmãos, não há quem possa invalidar. E Deus te trouxe aqui pra te falar. Eu resolvi mostrar que você tem um dono. Eu resolvi mostrar. Canta que você tem um Deus. Eu resolvi mostrar que eu sou na sua vida e que ninguém toca nos meus ungidos. E o Senhor tá dizendo, você é a menina dos meus olhos. Foi eu quem te escolhi. Foi eu quem te chamei. Foi eu quem te separei. Tenho eu uma grande obra contigo. E ninguém vai poder invalidar. Tenho eu uma grande obra contigo. E ninguém vai poder te tocar. Tenho eu uma grande obra contigo. E ninguém vai poder mais te afligir. Se estiver tocando em você. Se estiver fazendo mal contra você. Que se prepare. Porque Deus é quem vai tratar. Foi Deus quem disse. Que ia trazer grandes manifestações de julgamento. Sobre toda a terra do Egito. Você saberá que você tem um Deus. Você saberá que você tem um pai. Você saberá que você tem um amigo. Que você tem um Deus zeloso. Que não te deixa. Que não te desampara. Não abre mão de você. E ele fala pra você através da palavra dele. Eu vou trazer sobre os teus inimigos. Sobre aqueles que tem se levantado contra você. Manifestações de julgamento. Chega um tempo em que Deus resolve julgar, irmãos. Chega um tempo em que Deus resolve mostrar que está conosco. E esse tempo chegou na vida de pessoas que estão me ouvindo agora. O Senhor está dizendo assim pra você. O tempo em que eu vou mostrar que eu estou contigo chegou. Os teus inimigos saberão que você não anda só. Eles até estão pelejando contra você, né? Mas não vou prevalecer não. Porque o Senhor está contigo pra te dar o livramento. Deus tirou os filhos de Israel como ele tinha dito. Revelou antes de acontecer. Tirou, mas tirou com grandes manifestações de julgamento. E ele está dizendo pra você um tempo de justiça. Em que você verá grandes manifestações de julgamento. E ter chegado, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloca o seu pedido de oração aqui nos comentários. Que nós vamos estar orando. Você que quer aceitar Jesus? Ou quer se reconciliar com Jesus? Coloque também aqui nos comentários. Que nós vamos orar por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus. Soberano e eterno Pai. Que estamos, Senhor, para te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada é porque o Senhor toma as nossas batalhas nas tuas mãos. O Senhor toma, Pai amado, as guerras. Aquilo que as pessoas têm feito contra nós. Porque tu sabe, Senhor. Tu não tem o inocente por culpado, não. O Senhor sabe quem são aqueles que estão fazendo mal. E aqueles, meu Deus amado, que são culpados. O Senhor também não tem por inocente. O Senhor não julga, meu Pai, sem ser com retidão. Mas o Senhor julga realmente com retidão. O Senhor julga de uma forma clara. De uma forma certa. O Senhor não erra nos teus julgamentos. E eu creio, Senhor, que está chegando um tempo que o Senhor vai mostrar para todos que estão se levantando contra nós. Que o Senhor é quem nos chamou. Chegou o tempo que o Senhor mostrou que o Senhor estava com os filhos de Israel para os egípcios. E o Senhor está dizendo, eu vou mostrar os teus inimigos que eu sou na tua vida. O meu tempo chegou, diz o Senhor. Ô Pai, vai aguardando o teu povo. Vai livrando, vai protegendo, vai fechando a sepultura. Vai desfazendo todo o laço. Toda a seta, todo o dado inflamado. Toda a retaliação. Toda a obra contrária, meu Senhor. Vai desfazendo, vai anulando todo o mal. Senhor, toma aqueles que estão te aceitando. Aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lança no mar do esquecimento. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história. Onde deve congregar, porque são teus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Obrigada por esta palavra. Obrigada pelo livramento. Obrigada pela sepultura fechada. Obrigada pela justiça que o Senhor executará. E será grande na terra a favor do teu povo. Porque tu continuas sendo um Deus que julga com retidão e faz justiça por aqueles que clamam a ti. Obrigada por esta palavra. Continua conosco. Assim eu te peço. E já te agradeço por essa justiça em nome de Jesus. Amém. Declare comigo Deus. Pegou a minha causa nas mãos. Ele vai fazer justiça. Deus pegou a minha causa nas mãos. E Ele vai fazer justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê nessa palavra. Declare amém. Amém.